Pelo amor, para de pular, você vai se machucar Não vai não, vai não Ai, essa menina não tem jeito Dessa, para de pular aí, você vai acabar caindo Não vai não, vai não Menina, você desce daí agora, porque se você cair daí e não quebrar uma perna, quem vai quebrar só eu? Ah não, tá bom